A primeira mão, a estrada que liga Gesônia, Carmo de Minas, estava voltando de treino andu, estou aqui parado na estrada porque o asfalto cedeu, o asfalto rachou, caiu, olha isso, não tem nem como ficar rachando mais, não tem como nem chegar lá perto, está absurdo isso. A gente está afundando, olha lá gente, olha lá, olha lá, olha aí Olha lá, está afundando devagarzinho, olha lá Oi, oi Oi Oi, oi Vai lá Vai caindo o resto Oi, oi Oi, oi